Oi, meu bem, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou jogar um jogo de RPG ou simulação, alguns aparecem com o nome de RPG, outros aparecem com o nome de simulação, e eu sempre achei esses jogos meio close errado. Então eu achei um que parece promissor, tá? Então nós vamos fazer algumas escolhas neste momento, tá? Nossa, eu escolhi Love on Fire. Viva numa mansão de frente pra praia luxuriosa com outras pessoas solteiras, gostosas, e procure por amor. Será que eu me iludi achando que esse jogo era melhor? Episódio 1 Amor pegando fogo, amor. Eu gostaria de ser diferente, para fazer as coisas do meu próprio jeito. Especialmente com relação a encontrar um amor. Eu me inscrevi para Amor pegando fogo, e eu entrei. É tipo um reality show? É tipo o BBB do amor? Bem-vinda à mansão Amor pegando fogo. Eu acho que eu escolhi uma tradução pra essa expressão. Aqui é onde você viverá pelo próximo mês. Essa menina é um pouco louquinha, eu acho. Meu Deus. É brega. Ok. Ela está pronta. Gente, sério, eu não vou poder escolher... Ah, é. Agora, eu vou poder escolher o visual dela. Ah. Qual vai ser meu nome? Vai ser emponderaviana. Emponderaviana. Bem bonito. Ok. Opção 1. Opção 2. Nossa, são as únicas opções que nós temos. Magrela. Ou gordinha. Gordinha. Está mais bonita. Qual é a cor da sua... Olhos. Nossa, mas o... O light brown deles é amarelo. Um horror. Um horror. Gostei do dark brown. Styled hair. Gostei. Não. Ah, fala sério. Eu tenho essa opção? Ah. Ah. Meu Deus. Eu não sei. Eu quero todos. Esse, 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 esse. Vou deixar o azul. Formato do rosto. Diamond. Triângulo. Gente, os rostos quase não mudam. Bem sem graça. Minha primeira grande escolha agora. Vamos lá. Hum. Eu vou escolher um love coach. Hum. Treinador do amor. Que vai me ajudar. Eu vou escolher entre a garotinha, Harley e Henry. Eu não sei quem é Harley e quem é Henry. Oi. Ele é um modelo de Nova York. Que detesto vestir camisas. Essa é a coisa mais esquisita que eu já vi, mas tudo bem. Quem é quem que se apresenta assim? Oi. Eu sou um modelo de Nova York. Eu detesto vestir camisas. bonjour em poder avianos. Eu sou uma blogger fashion e estilista de Los Angeles. Ela é latina. Ashley, vamos ficar com a latina. Aquele mocinho de Nova York, se tivesse de camisa, as chances dele aumentariam muito. Então, mas eu não... Não. Meu Deus. Tá. Então, o pessoal tá esperando pra encontrar comigo. É... Meu Deus. Eu tenho a opção de desmaiar. Vamos desmaiar. E quais são esses sentidos? Eu tenho que... Sair fazendo encontros com um monte de gente. Tá? Bem promíscola. Não tô gostando disso. Depois eu vou escolher uma pessoa pra ser casalzinho. E competir com outro casalzinho. E depois eu vou... Eu sou a vitoriosa se eu conseguir uma proposta de casamento. No final da competição. Eu tenho que ficar na competição até o final e não ser eliminada. Ai, que legal. Eu preciso fazer uma boa primeira impressão. Porque as pessoas vão votar pra eu ficar. E pra isso, ela vai me dar um biquíni super... Bonitão. Esse é o biquíni super bonitão. Mas eu não gosto de animal print. Essa é a única opção que eu tenho em gostar. Tá bom. Eu não gosto de animal print. Só queria dizer isso. Gente, não tinha outra opção, querida. Eu não tenho essa opção. Eu não vou pagar. Essa caneca aqui... Eu ganhei num evento que eu participei. Falando sobre gênero. Um evento da prefeitura de Campos. Da minha cidade. Eu não tenho dinheiros. Eu vou ficar com o básico mesmo. Tá? E eu vou ser eu. Porque eu preciso causar uma boa primeira impressão. Vamos lá. E aí eu vou ganhando foguinhos. E esses foguinhos vão me permitir algumas interações mais legais. Então, nesse momento, eu preciso ser divertida. Uh, eu cheguei. Cheguei chegando. Cheguei chegando. Todo mundo animado de me ver. Eu também tô animada. Uhul. Tô muito animada. Gente, animação. Entendeu? Ganhei meu primeiro foguinho. Olha que lindo. Então, vamos lá. Tá todo mundo me chamando pra curtir com eles. Essa menina com esse biquíni. LGBT, hein? Ah, ele tá perguntando se eu tenho um tipo. Hum, minhas opções são. Alto, moreno e bonitão. Loiro, super sarado ou nenhum. Vou botar alto, moreno e bonitão. Ó, o Cris já falou. Hum, né? Olha a piscadela. Hum, a garota LGBT aqui tá me perguntando quando foi meu último relacionamento. Não vou falar que faz muito tempo, porque, né? Encalhada. Também não vou falar que terminou ontem, porque, pô, já tá... Não, alguns meses atrás. Uns meses atrás. Acho que é uma boa resposta. Hum, alguém achou interessante. E aí, tá todo mundo me olhando. E as opções que eu tenho são começar a dançar, fazer perguntas ou beijar alguém. Beijar alguém do nada, assim? Eu vou beijar alguém do nada, porque... Esse é o momento de fazer escolhas completamente malucas. Eu vou beijar a Henley. Que nome é esse? A menina de biquíni LGBT. Uuuuuh. 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 Olha, o... O Escher achou que eu sou ousadinha. Olha, chegou a Lucy com um biquíni bonito, bonito o biquíni dela. Ela está com ciúmes. Ciúmes. Já estou despertando ciúmes. Então, agora, vamos entrar mais pessoas no grupo. Entrou, chegou Isadora. Isadora é estilosa. Oh my god. Olha só, ela tem assim, né? Gótica suave. Um estilo. Ela chegou chegando. E ela vai jogar verdade ou desafio com a galera. E eu sou a primeira a perguntar. Para quem que eu vou perguntar? Eu vou perguntar para Isadora. Gente, essas perguntas... Tanta coisa legal que você pode perguntar. Quais são as opções que o jogo me dá? Por quem você está mais atraída aqui? Quanto tempo durou o seu último relacionamento? E você é virgem? Não me interessa. Vou perguntar por quem ela está mais atraída. Vamos sentir qual é a vibe da Isadora. Ela disse Escher. Achei entediante. Ah, agora? Ela está perguntando para mim. Pondeira a Viana. Ih. Na verdade, eu desafio. Desafio. Uuuuuh. Ela gostou. Ela gostou. É... O quê? Contar um segredo no ouvidinho de Cade? Tá. Ai, meu Deus. Agora, o que eu vou falar de segredo para ele? Eu vou falar que eu estou atraída por ele. Que eu não confio na Isadora. Ou que algumas vezes eu sonho que eu sou a Ariana Grande. Eu vou falar que algumas vezes eu sonho que eu sou a Ariana Grande. Ele me achou adorável. Adorável. Gêmeas chegando na parada. Chloe e Zoe. Chloe é o nome da minha sobrinha. Tá todo mundo... É, vamos aí. A gente falou para a Chloe. Ó. Você é a próxima. Estamos jogando verdade e consequência. Aí ela já ficou... Ah, eu não sei nem o nome de vocês. Ela aponta para o Esther e pergunta para ele. Verdade ou consequência? Ele diz consequência. Ela amou também. O pessoal gosta das consequências, né? Desafio. Ela fala... Ele ri. Vem na minha direção. Me pega no colo e me joga na piscina. Sério? Ele falou. Você não estava esperando por isso? Eu sou... Ah, você parece tão bagunceirinho. Né? Ai, menino mal comportado. Aí o moderador falou que tem mais dois gostosões chegando na parada. Ben e Vlad. Vlad deve ser vampiro. Porque Vlad é um nome de vampiro. Gente, eu não quero ficar animadinha com os meninos. Eu quero representar, tá? Em Ponderar a Viana vai ser LGBT. Agora vai ter um... Aqueles namoros rápidos. Aquele negócio que você vai e faz um... Conversa com a pessoa um cadinho. E próximo. Tá? E aí eu tenho 30 minutos para conversar com 3 pessoas da minha escolha. Ok. Se eu vou manter no jogo as pessoas com quem eu conversei. Nossa! No primeiro episódio, 10 vão ser eliminados? Que isso? Eu tenho que causar, então, uma boa primeira impressão na galera. Tá bom. Vou conversar com a Lucy. Vou só nas meninas. Uh, ela me achou ousadinha também. Ah, eu vou falar é... Gente, quem é... Quem é que tá conversando com a pessoa? Você falando assim... Ai, você é ousadinha. Sou ousadinha. Quem é que faz isso? Né? Ah, eu e a outra também. Ah, tem muito champanhe. É por isso. Muito champanhe nas minhas veias. Tá tudo o quê? Né? E é... Uh... Então, de onde você é? Eu sou de Miami? Eu sou de Los Angeles? Eu sou do meio do nada? Eu sou do meio do nada, é claro. Meio do nada. É onde eu tô nesse momento. Meio do nada. Ela achou o máximo também. E ela é de Chicago. Ah, nossa. Essas pessoas de Chicago são bonitonas. Uma que eu vi. E eu nem acho ela tão bonita assim. Tá? Ela tá falando que eu não tenho tatuagens. Ela perguntou o que eu tatuaria. Eu vou tatuar? Eu não sei o que eu vou tatuar. Ó. Baleia, eu acho bem assim... É... Douglas Adams. Uma folha. Folha? Por que eu tatuarei uma folha? Ou letras. Umas frasesinhas assim. Letras de música. Tal. Pedacinho de música. Eu vou nas músicas. Onde? Vou ser ousada. No peito. Eu não faria tatuagem no peito na vida real, mas... Imponderar a vida. Faria. Uh, ela achou sexy. Olha. Falou que talvez a gente possa fazer tatuagens juntas. Por que eu faria isso com você, Lucy? É, seria muito louco. Muito louco. Mas cinco pessoas estão chegando na mansão. Georgia e Dale. Péu. Meu filho tá no jogo? Tá nessa casa? Meu Deus, que coisa estranha. Oh, gostei da Cassie. Bonitona a Cassie. Chegaram o Will e Cassie. E aí, beleza, mano? O quê? Gente, a Cassie é ousadinha. Ela falou que já deu uns beijos no Will. No caminho. Pode isso? Isso não é contra as réguas? Pelo visto, não. Promiscuidade está permitida nesse jogo. Agora é o momento de trocar. Vou pra outro, né? Encontro rápido. A Lucy achou que foi muito rápido. Ó, a Lucy gostou de mim. Ó, a Ashley falou que eu tô sendo ótimas. Óstimas. Perguntou quem que eu quero encontrar. Alguém novo ou alguém que eu já encontrei? Alguém novo. Ah, oi, Cassie. Ó, a Cassie tá na prainha. E ela ouviu que eu sou tipo dela. Já curti. Já shipei. Ah, é uma dica. Ela gosta de cozinhar. Ai, que ótimo. Eu também amo cozinhar. Amo comer. Amo. Só não gosto de lavar a louça. Ok. Hello, Cassie. Aí eu posso perguntar. Qual é a sua estação do ano favorita? Que pergunta, né? Mais nada a ver. Eu posso dizer. Oi. Eu ouvi que eu sou o seu tipo. Ou eu posso perguntar. Você gosta de cozinhar? E aí? Casual ou ouvi que sou o seu tipo? Vamos direto ao ponto. Vamos ser diretas. Oi. Eu ouvi que você tá afim. Né? Ou acho que eu deixava um pouco sem graça. Não, não fique sem graça. Tá todo mundo aqui pra encontrar alguém, né? Então. Ela pediu pra eu contar alguma coisa pra ela que eu não contei pra ninguém. E eu posso dizer que eu amo manhãs. Posso dizer que eu nunca me apaixonei por ninguém. E posso dizer que eu tenho medo de gatos. Nunca me apaixonei ou amo manhãs. Porque eu não gostei da opção gatos. Eu nunca me apaixonei. Ah, como isso é possível? Eu não gosto de ser, estar vulnerável. Eu sou uma cebola? E... Eu sou uma cebola? Quem é que fala um negócio desse? Você tá tentando impressionar a pessoa e você diz, eu sou uma cebola. Ogros são como cebolas. Nós somos como cebolas. Hum. Fedem. Sim. Não. E leva um tempo pra eu me abrir pra alguém. Leva um tempo pra eu me abrir pra alguém. Ah, ela... É. Ela... É. Entendi, mas ó. É tão bom. Se apaixonar. Né? Vale a pena se abrir. Olha, você tá me dando conselhos. Cassie. Vamos ser melhores amigas. Ah, então você tem experiência. Eu já tô querendo saber do... Né? Da experiência. Hum. Sim. Sim. Mas ela falou, ó. Não tem... Fica calma que eu vou devagar. Se o negócio rolar entre nós duas. Eu não vou te pressionar. Gente, já gostei da Cassie. Já estou apaixonada. É possível que a gente saia noiva daqui. Gente, isso é muito nonsense. E você sabe que teve um reality show da... Eu assisti na Netflix. Bem assim. Nessa vibe. Eu acho muito... Eu não participaria disso na vida real. Uh, é de segreza. É de se groa. Meu Deus. Olha, não. Qualquer coisa... Gente, eu estou arrasando nesse negócio. O que eu não arraso na vida real. Eu estou arrasando nesse negócio aqui. A pessoa que eu teria que arrasar. Eu já arrasei, né, amor? A gente se aproveita para fazer aquelas declarações. Em public. Né? Oh, ela é da Ashley. Está chimpando nós. Que coisa fofinha. Ok. Adorei você, Cassie. Minha última conversinha. Opa. Eu não vou nem olhar para os meninos. Não me interessam os meninos. Vamos representar aqui. Zoe. Fofínia. Chloe. Fofínia. Não sei, cara. Elas são gêmeas. Eu não conheço nenhuma das duas. Eu vou na Chloe em homenagem à minha sobrinha. E aí eu tenho competição. Ela curtiu a Isadora. Eu não quero competição feminina. Eu não quero. Ashley falou que eu sou mais legal do que a Isadora. Eu também acho. Mas eu não quero competição feminina. Não quero shade. Não quero. Ok. Então, essa aqui está travada. Ah, tem uns negócios para comprar no jogo. Nós não vamos comprar nada. Então, eu vou chamar ela para jogar um joguinho. Porque a gente quer se divertir. Girls just wanna have fun, né? Então, o que nós vamos jogar, meu amor? O que nós vamos jogar, meu amor? Nós vamos jogar desafio. Ih, ela curtiu. Ela vai me desafiar primeiro. Meu Deus. Estou nervosa. Ela me desafiou para aquele desafio do balde de gelo. Achei um tédio. Agora é minha vez. Gente, para. Olha só. Opção 1. Chupar o meu dedão do pé. Opção 2. Me seduzir com comédia. Eu gosto de quem me faz rir. E a 3. É cante para mim. Gente, é claro que eu vou no chupo o dedão do pé. Porque, né? Eu quero ver o quão sexy ela consegue ser chupando o meu dedão do pé. Gente, isso é muito esquisito. A imponderaviana não acredita que isso está rolando e nem eu acredito que isso está rolando. Gente, eu vou, ó. Faço um acordo aqui. Eu vou sempre escolher as opções que me parecerem mais malucas. Opa, agora eu posso gastar os foguinhos nas minhas interações aqui. Olha, ela está toda... Olha. Ela quer me dar um beijo. Vai rolar o primeiro beijo. Yes. Yes. Gente, ainda por cima, olha só. Olha só. Aprendam. Consentimento. Esse jogo ensina sobre consentimento. Por mais que... Né? Tem esse negócio assim meio... Esquisito. Mas ela perguntou antes. Ela não chegou chegando. Ela perguntou. Posso? Você me permite? Você quer também? Eu... Não? É não. Vamos deixar isso claro. Eu vou ser muito respeitosa. Mas vai em frente e me beija. Ela disse que eu beijo muito bem. Obrigada. Obrigada. Acabou o tempo. Mas foi um tempo bem aproveitado. Achei. É isso. Eu vou parar aqui por hoje. E se você quer ver mais deste maravilhoso... Né? Esses encontros lindos, maravilhosos. Por favor, deixe um comentário aí embaixo. Você quer ver mais da aventura de Ponderaviana? Comenta aí embaixo pra eu saber. Comenta também se enquanto jogo o episódio você quer que eu fale sobre sociologia e antropologia. Compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo pra me ajudar a chegar aos mil inscritos ainda este ano. Obrigada por assistir. Um beijo e até a próxima. E aí E aí Amém.